Ela deve ter encolhido de algum jeito. Depois de tantos milhões de anos... Isso aí faz zero sentido. Não se preocupa, o tamanho é consertável. Com a chave, Dino Crescimento. Consiga sua hoje com três parcelas fáceis. Ele tá assistindo aquele canal de propagandas de novo. Certeza que vai funcionar? É claro, mas é melhor eu fazer. A paca confia em mim. A gente tem muita história, não é, garota? Você vai voltar pra sua glória gigante rapidinho. Calminha. Parada. Fique grande. Mandou bem, cara.